A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar Jesus disse e de dizer a essa raposa Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã E no terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas E apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir Teus filhos Como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas Mas Tu não quiseste Eis que vossa casa ficará abandonada Eu vos digo que não me vereis mais até que chegue o tempo Em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus convive com adversários Convive com pessoas amigas Jesus convive com pessoas que desconfia Ele tem que administrar esses relacionamentos entre as pessoas No entanto chama a nossa atenção a coerência Mesmo que ele seja perseguido Ele faz aquilo que precisa fazer Dizendo hoje, amanhã e depois E aqui profeticamente ele já fala da sua morte Porque um profeta precisa morrer em Jerusalém E ali ele alerta Para o desejo de reunir aquele povo E quantas vezes ele quis fazê-lo Mas as pessoas não entenderam E depois a sua promessa Não me vereis Até o dia em que direis Bendito o que vem em nome do Senhor E depois efetivamente Jesus entrou em sua cidade Jerusalém E as crianças começaram a cantar Muita gente junto com elas Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Queremos pedir ao nosso Senhor Que ao encerrar esse mês Que foi dedicado às missões Nós também Façamos toda a nossa parte Para acolher efetivamente a Jesus E também para sermos coerentes e fiéis À missão que nos foi confiada Hoje, amanhã e sempre Fieis à tarefa que nos foi dada Pelo próprio Senhor Para levarmos adiante O anúncio do seu reino Da verdade e da sua presença É palavra de vida eterna